A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, Papo. Nós somos os ocultos. Ah! Ah, não! Espantei eles! Não faz mal. Assim podemos passar mais tempo juntos. Aproveite a jornada. Fique comigo. Vamos fazer isso juntos. Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração praticamente não dá. Vamos pegar. Vamos levar isto para o oráculo antes que escureça. Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol. Você vai conseguir. A sua flecha vai ter que virar a cena. Imagina, eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem cenuz. Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso. E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro medjai, sim. Papo, o que é que um medjai faz? O primeiro medjai foi um protetor do faraó. Mas ser um medjai hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Proteger não só eles, como seu bem-estar. Ah, Papo! Quero tanto ser medjai um dia. Você sabe todos os segredos de Siuá. E se eu não conseguir me tornar um medjai? Mas é claro que vai. Você é meu filho. Mas fico com medo. Eu tento ter coragem. Mas às vezes é difícil. Espera. Nós vamos por aqui. Quando eu tinha a sua idade. Às vezes ficava com medo também. Seu avô era um medjai bem conhecido. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia, ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima, ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Qual palavra que seu pai disse? Pula. Não pense tanto. Pula. Sim, Papo. Acredite. Você pode. Sim. Eu posso. Então pula. Volta aqui. Você não está pronto. Vou pular, Papo. Eu consigo. Cala a boca, seu merdinha imundo. Ajuda. Socorro. Eu, Chen Zira. Quieto. Eu disse. Corre para casa, para sua mãe. O Chen Zira vai ficar bem. Vou cuidar disso. Medjai, paek. Vai. Agora. Estou com medo. Não quero ir sozinho para casa. Remo. Faça o que eu disser, filho. Vai. Medjai, paek. Sim, eu sou o Medjai aqui. Quem me procura? Guarde a sua arma e me acompanhe. Você tinha dito que só ia falar com ele. Vem. Quem é você para me dar ordens? Seu merda. Não temos tempo a perder com você. Eu vou te matar. Larga. Tem um alvo claro. Tem um alcance aqui. Posso acertá-lo? Tem o quê? O que? Tem um alvo claro. A CIDADE NO BRASIL Por que demorou tanto? Não quis ser visto, senhor. Fiquem na sombra. A CIDADE NO BRASIL Sem atrasos! Vamos! É um prazer tê-lo conosco aqui hoje. A CIDADE NO BRASIL O garoto está com medo. Está tudo bem. Papo, eles querem que você fale da câmara. Eles precisam saber como usar isso. Como mediae, você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso. Eu não sei nada sobre câmara nenhuma. Por favor, deixe meu filho fora disso. Meus senhores, o faraó está desperto. Ele insiste em vir aqui. Rápido! Fale com seu filho. Se não abrir a câmara até voltarmos, nunca o verá de novo. Papo, eu fiz o que você disse, mas... Está tudo bem, filho. Não é? Papo, posso pegar para você? Não! Não! Ramo, não! Eles vão nos machucar. Ramo, eles... Ramo! Que perda de tempo ridícula! Não! Ramo! Vem, 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 vem! Acabou o tempo! Fale! Eu não sei. Temos que ir agora. Vou arrancar o coração do garoto. Oh, 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 espera! Ele não vai ter chance na outra vida. Não, 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 não! Eu posso falar! Eu falo! Eu vou falar! Ele só quer ganhar tempo. O que é isso? Pare! Isso é loucura! A serpente considera isso a sua resposta. Não! Não! Ramo! Ramo! Não! 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 Crude! Cala a boca! Pensemos que estava morto. Você nem pôde salvar o próprio filho. Você não é ninguém. Pai de nada. Pai de ninguém. Aqui! O seu ninguém! Que o Oculto te receba. O Senhor do Duat te espera. O Senhor do Duat. O Senhor do Duat. Bom trabalho, meu amigo. Nosso herói voltou. Trouxe alegria a Siwa. Melhor eu ir para Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Siwa precisará do seu Meijai. E você, o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.